Boa noite, meninas, aí a todos, né? Pessoal, fiquei devendo uma aula para vocês e vou aqui mostrar, né? Trabalhar um pouquinho mais sobre volumetria, tá certo? Coloquei só uma fruta, mas você vai ver que a aula tem um rendimento grande. Primeira coisa que você tem que observar, fazer essa observação, é nesses riscos. Aqui como eu desenho, vendo, é por isso que eu fiz algumas, é bastante riscos. Esse risco aqui, ele indica o quê? Indica uma profundidade, um afundamento, né? Então, esse afundamento, ele é feito com o quê? Com ar, quando você quer baixar algo, o que é que você utiliza? Lembra que eu sempre falo, a gente utiliza sombra. E aqui está o volume. Aqui também, você tem que ver que o caju, ele dá outra, né? Outra entradinha assim, fazer essa fissura, né? Aqui, ó, aqui eu coloquei mais envergaduras, coloquei quatro, né? A gente costuma ver caju só com essa aqui do meio, mas aqui eu coloquei mais algumas. Então, gente, você faz essa observação que para fazer essas entradas, né? A gente tem de provocar uma sombra. Quando você provoca uma sombra em algo, aquilo fica mais baixo. Já essas partes aqui, é onde ele reflete, né? Mais luz. É a volumetria. Esse volume é o que a gente vai estar trabalhando aqui. A folha do caju, coloquei ela bem natural, né? Que ela é assim, a folha dele. E a gente vai trabalhar todos esses elementos agora. Vamos começar aqui pela folhinha. Folhinha a gente vai fazer com verde oliva. Verde oliva. Você pode estar usando um pouquinho de clareador na folha para que a tinta vá espalhando mais fácil. E aqui eu vou essumando. Aqui é uma sacaria, tá, gente? Estou trabalhando em cima da sacaria também, para vocês verem. Passo aqui. E vou essumando. Por que eu faço esse essumado? Porque eu quero vir com outra tinta aqui. Já vou vir com outra tinta aqui. Então, eu essumei para que uma tinta consiga encaixar na outra cor. Agora, eu vou pegar... Deixa eu ver aqui o meu siena, onde eu coloquei, gente. Peguei ele. Pega aqui o siena. Para fazer... Tinha para mim que eu tinha colocado ele aqui. Eu não estou vendo ele. Deixa eu ver. Siena, cadê você? Ah, achei. Pronto. Minha tinta às vezes some. Não sei se com vocês é assim. Olha, pessoal. Olha lá. Certo? E você volta encaixando uma com a outra. Mesmo sendo sacaria, eu tenho de ter cuidado para não ficar, ó, esses espaços, muito espaço... Ó, não ficar espaço branco, né? Todo espaço, apesar dele ser vazadinho, ele tem que ser preenchido com tinta. Tá certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar pincel pequeno, número oito, número dez, e vai pegar o sépia. Sépia, ó. E vai marcar também aquelas profundidades da folha. Como que marca a profundidade, gente? O primeiro vem, sépia aqui no meio. Ó, você vê que ele já vai dando profundidade, porque a sombra causa profundidade. E marco aqui, ó, até a ponta. Vendo? Vendo, vem aqui para um lado, para o outro, marcando isso. Pego esse mesmo sépia, e aí você vai fazer isso, gente, ó. Você vem passando ele, dando aquela essumadinha para não ficar aquele contorno muito marcado, ó. E volta entrando aqui, juntando com essa outra entradinha dele, ó. Faz toda ela, tá vendo? Ó, volta aqui, para ficar algo bem natural. Vem aqui, pega um pincel menor, para você ter mais apoio. E a folha do caju vai ficando assim, toda mais envelhecida. Ó, vá com calma. Eu vi que vocês estão apanhando bastante das maçãs. Então, vamos trabalhar aí essa volumetria, tá bom? Para que, ó, passa aqui no galhinho. E também esse galhinho. Olha aí. Agora vamos, primeiro sombra, depois a gente aplica a luz. Para essa luz, eu vou trabalhar com amarelo canário. Canário. Se você não tem o canário, pode trabalhar com um pouquinho do marfim. Ó, canário. Vou pegar aqui um pouquinho do canário, gente. Perceba que eu não estou utilizando o branco aqui nessa pintura. Venho aqui, ó. Você vai ver que o branco, aos poucos, durante o curso, você vai esquecendo ele, ó. A gente não vai ser tão dependente dele, ó. Venho aqui jogando para dentro. Aqui eu dei uma puxadinha para dentro, meia lua. Por quê? Para que ele fique redondinho, ó. E eu venho com o próprio amarelo fazendo essa claridade. Olha que lindo vai ficando. Pego aqui e vou iluminar a minha folha. Tudo vai ter luz e sombra. Tudo, todo o elemento, ó. Aonde? Gente, percebam. Aqui vai acontecer o mesmo. Ó. Perceba que aqui tem a sombra e aqui eu preciso do volume, né? Aquele volume que tem, ó. Naquelas vírgulazinhas da folha, ó. Naquele entre meio, ó. Então, eu venho com um pouquinho da luz e eu vou esfumar, ó. Organizando. Ó. Organizando. Perceba que eu estou deixando só um volume, ó. Um pouquinho de luz. Ó. Não vou lá até a sombra, né? Eu tenho que respeitar ela, porque ela está exercendo a função dela ali de provocar profundidade. E eu venho com a luz fazendo o papel dela, ó. Espalho aqui para não secar a tinta. Olha lá. Ó. Tá vendo? Entre o meio. Olha como ela vai ficando. Né? Altinha, ó. Tá vendo? Vou dar aqui um toque. Perceberam? Ó. Venho do outro lado. Eu estava reto, né? Eu venho aqui, aplico uma luz e ela já vai ficando aquilo gordinha. Ó. Com o próprio amarelo. Tudo fica natural. Bem natural. É. Pessoal, eu vou mandar o risco de caju aí. Vou mandar esse também. Não é o mesmo risco. Mas é assim, eu não quero que vocês se apeguem aos risco. Eu digo sempre isso. Eu quero que vocês aprendam a pintar qualquer coisa. Aprendam a aplicar um volume. Aprendam a aplicar, né? Deixar o volume, a sombra, a luz, tudo corretinho. Vocês entendam o motivo. Porque a gente aplica cada um. Olha lá como ficou natural. Isso você vai pegar aqui um pouquinho do seca. Ou pode pegar até um pouquinho do preto. Gente, eu vou pegar aqui um isquinha de preto. Para mim fazer um efeito. Caso você queira ainda mais realismo. Tá? Pega o preto. Tá certo? Pretinho, isquinha do preto. Ó. Ou pode fazer até com o sep mesmo. Tá bom? Dá para ficar mais nem a lixa, né? Fazer aquelas, aquelas efeitos que tem na folhinha. Né? Aquilo, aqueles nuanceszinhos. Esse tecido, ele não mostra o detalhamento tão visível. Porque é uma sacaria. Mas aí também, você não, é uma sacaria ruim. Mas aí você não pode deixar de aplicar, né? Ó. Coloca alguns. Aquele comidinho da folha. Tá certo? Então, tudo isso vem na memória da gente. Aí, feito isso. A gente já vai para o caju. Tá? Vamos lá para o nosso caju. Já começo. Com a luz. Que no caso aqui vai ser o nosso volume. É isso. Então, a gente aplica o volume. Vou pegar o pituar. Vou pegar um pouquinho desse próprio canário. Tá bom? Só um pouquinho. Aqui. Um pouquinho aqui. E a gente circula e apaga isso aqui, ó. Né? Em volta. Deixa eu segurar aqui. Acaba no andar. Ó. Espalha para não ficar a marcação do volume. Pegar mais um pouquinho. Colocar aqui no meio, ó. Eu vou trabalhar mais. Circulando. Circulando. Aqui também eu quero um pouquinho de volume. Então, eu já coloco uma luz. Para deixar mais alto ainda, gente. Quando você aplica o volume por baixo. Ele ainda fica um pouquinho mais alto. Ó. Fiz a aplicação do meu volume. Pode aplicar com o pincel normal. Tá? Deu uma brilhante aí com o pituar. Circulando. Pega um pouquinho do meu amarelo ouro. Ou você pode ir com amarelo gema ou amarelo canário. Ó. E venham ao lado fazendo um pouco de encaixe, gente. Fazendo uma cor base aqui. Eu quero ele bem vermelhado. Então, eu vou usar bem pouquinho amarelo. Quando a gente trabalha frutas vermelhas. Ela tá o quê? Né? Ela tá madura. Então, se ela tá madura. A gente indica que ela tá amarelando, né? Passando do amarelo para o vermelho. Por isso que a gente trabalha com o amarelo. Passa aqui. Passei aqui. Certo? E dou aquela aí esfumada. Porque aí já vai entrar mais tintas. Perceba que a gente já tem o volume. Os volumes. Né? Ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Você vê que o volume ficou pouco? Coloca um pouquinho, gente. E você trabalha ele. Ó. Espalha ele. Pra ele não ficar num canto só. Ó. Coloca ele. E vou acentuando. Para que a outra tinta venha encaixando. Retocar aqui. Posso retocar? Pode, gente. E vai encaixando. Aqui um pouquinho. E vou encaixando. E aí eu formei o volume. Você possa ver que agora ele já tá redondo. Perceba que aqui já tá a impressão que tá baixo. Só tá baixo porque tá parecendo sombra, né? Limpo meu pincel. Então, venho agora com o pincel já colorindo essa pintura com vermelho tomate ou pode ser vermelho escarlate, tá, gente? Vermelho tomate ou escarlate. Deixa eu ver se é o tomate. É o tomate. Pode vir com laranja, né? Depende da cor do caju que você vai fazer. Ó. Pego aqui. E aí a gente vai fazer a parte de colorir, né? Antes que seque as tintas. É bom você trabalhar antes que ela seque, ó. Você vem respeitando aqui. Aquela entradinha que ele tem. E vem colorindo, ó. Não precisei com muita tinta, né? Depois eu vou fazer uma aula com maçã verde, gente. Para a gente dar uma revisada em maçã, tá? Ontem eu postei aula para vocês e hoje eu decidi pagar a aula que eu fiquei devendo, tá, gente? Mas sempre que eu não aplicar a aula, que aconteceu eu não aplicar a aula, que não vai ser sempre. Mas aí eu volto e reponho, tá? A culpa não é de vocês. Olha lá. E aí você percebe que ele vai ganhando cor, né? Também não cubre o todo o amarelo. Mas eu quero ele bem vermelho, ó. Olha. Ó, a sombra fica quase coberta, mas mesmo assim ainda proporciona a volumetria, ó. Vem aqui circulando, ó. Tá vendo? Tá vendo aí o volume do caju? Olha que fácil, né, gente? Olha lá, ó. Fica aqui quase cobrindo a sombra. Depois a gente vai retocar essa sombra. E aí eu ainda quero deixar ele mais vermelho. Eu vou recorrer a qual cor, gente? Qual cor a gente pode utilizar para isso, né? Para isso a gente tem o púrpura, que vem depois do vermelho. Não me preocupa agora com essas sombras, né? Não vou me preocupar. Pega aqui o púrpura e vou, certo? Ó, passa aqui nos entremeios da sombra. Porque lá é púrpura, ela já tá sombrando um pouco. Ó. Vou mesclando, deixando ele bem vermelhinho. Já vou organizando o contorno. Não deixe o contorno marcado, ó. Sempre espalhe o contorno. Nos entremeio. Passa aqui nessa entradinha, né? Que a gente vai dar uma baixada. Também vamos trabalhar alguns legumes, tá, gente? Ao decorrer do curso. Quero trabalhar pimentão com vocês. Por que eu tô passando aqui nessa parte baixa? Vocês percebem que aqui tá dando uma entradinha? Onde eu quero baixar, eu uso sombra. E eu venho colorindo o meu caju, ó. Deixando ele bem colorido, ó. Organizo o contorno. Vem aqui, passa aqui nessa sombra. Gente, percebam que mesmo a gente utilizando tanta cor, o volume continua, ó. O caju já continua com o volume. Não é isso? Então, isso que eu quero que vocês se preocupem, ó. E aí, para finalizar, pega o pincel pequeno e eu vou trabalhar aonde nessa fruta é baixo, certo? Aonde que ficou o baixo. Pego, ó. Pego aqui. Um pouquinho do vinho. E eu venho aplicar essa sombra. Aqui embaixo. Organizando ela. Para ela não ficar muito marcadinha, tá? Então, você dá aquela varridinha, ó. Aqui embaixo da castanha, né? Que provocar uma sombra aqui embaixo da castanha. Venho aqui também. Ó, tá vendo que ele tá com a entradinha ali? Como é que a gente faz essa entradinha? Sombra, né? Isso. Ó. Olha lá como marca. Tá vendo, gente? Então, é isso que eu quero que vocês aprendam nesse primeiro... É... Nesse... É bem desinício, né? Do curso. Ó. Olha lá. Dá aqui um pouquinho de sombra. Embaixo do talinho. E vamos causar, gente, uma entradinha aqui também, ó. Certo? Com a mesma sombra. É, porque o caju não tem essa entradinha aqui separando essa parte do bumbum do caju dessa outra parte do corpinho dele. Então... A gente vem... Ó. Se é o pequeno, você vai colorindo, gente. Ó. Ó que delícia, né? Uma fruta só, gente. Mas vocês estão vendo quantas técnicas aplicadas? Na verdade, ó. Olha aí. Pego aqui, ó. Alguns pontinhos, gente. Aleatório, tá? Não coloque em ordem, não. Pra não ficar muito marcado. Porque toda fruta... Porque o caju também tem... Às vezes, essas broquinhas, né? Esses defeitinhos. Defeito não, né, gente? Tudo que deu certo é perfeito. Mas tem esses lancezinhos. Se não quiser colocar, não coloca, tá bom? Pronto. Feito isso. Agora vamos aplicar mais luz, né? Vamos retocar amarelo. Venho aqui, ó. Com cuidado. Limpei o pincel. E eu venho dar um retoque com amarelo canário. Ó. Na minha luz. Olha aí. Pra ele ficar bem natural. Usei branco. Perceber que a gente já tá pintando quase toda a fruta. Sem a utilização do branquinho. Olha aí. É, vou definir aqui, ó. Esse volume. Quero ele bem maduro. Tá vendo? Separando da sombra. Venho aqui também, nesse outro volume. E no terceiro aqui. Ó. Nessas voltinhas, que ele fica mais altinho, eu faço luz. Fazendo briga entre a sombra. A sombra ficou embaixo. E na parte de cima, que eu quero deixar alto. Fica a luz. Aqui, se você quiser também dar um volume aqui, ó. Nessas partes que fica alta. Certo? Você aplica um pouquinho de luz. Olha que lindo aí ficou o nosso caju. Quando ele secar, a gente vai fazer a castanha. E daqui a pouco eu mostro. Tá? Essa parte do brilho seco. Que aí, no brilho seco, sim. A gente vai utilizar um pouquinho do branco. Pega o marfim. Ó. Marfim. E vamos para a castanha. Você vai passar... Eita, gente. Manchou aí, porque o pincel não lavei. Mas tem nada não. Pega aqui o marfim. Vou esfumando. A castanha é mais fácil. E aí, a gente pega a sépia. Sépia. E vem esfumando também, gente. Ó. Olha que linda ela vai ficando. Sépia. Marfim. E o sépia. Eu consigo fazer a castanha. Ó. Olha aí. Vou pegar aqui uma isquinha do preto. Ou você pode só com sépia mesmo, tá? Só que eu quero dar uma queimadinha nela. Vou pegar uma isquinha do preto. E vou acrescentar aqui a sombra dela. Mesclar bem para não aparecer o preto. Só para a minha castanha ficar um pouquinho mais escura. Olha que linda ela. Isquinha do preto, gente. Você vem aqui na boca também fazer aquela parte mais baixa dela. Porque o sépia já era escuro. Mas aí eu quero ela mais escura. Então eu vou mesclando enquanto está fresca a tinta, ó. Tá vendo? E finaliza aí ela. Agora eu vou pegar, retocar, vou aplicar o brilho seco. Aqui secou. Depois de seco, aí eu vou colocar o branco. Certo? Ó. Vou pegar aqui uma isquinha do branco. Aqui nos volumes, ó. Você dá uma giradinha, gente, ó. Giradinha bem leve, com calmaria. Ó. E deixa lá esse brilho. Olha que lindo, ó. Você dá um pontinho de brilho. Só um pontinho, tá? Quando a pintura estiver seca, ó. Dá um pontinho de brilho no caju. Pontinho de brilho aqui. Ela não secou bem. Espera secar um pouquinho, ó. Você aplica um pouquinho de brilho na nossa caça. Quer aplicar um pouquinho na folha? Folha tem brilho? Por isso, tem também, gente. Você pode aplicar um pouquinho aqui no talinho, ó. E um pouquinho também aqui, ó. Nessas partes gordinhas da folha. Ó. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula mais um pouquinho, ó. Aos poucos as aulas vão subindo o nível. Tá certo? Por isso, eu trouxe só um elemento. Para que vocês aprendam a trabalhar esses nuances, volume, sombra. Mas espero que tenha sido uma aula proveitosa, tá bom? Até a nossa próxima aula na sexta-feira. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.